Lá onde você vai? Oi? Lá onde você vai? Ribeirão. Ribeirão? É? Você tá ficando maluco, rapaz? Hoje eu não vi, amigo. Não é que você fica na tarde aqui, não. Não, senhor. Pelo amor de Deus, eu não faço isso pra mim, cara. Por que, pavô? Você vai fazer o que em Ribeirão? Eu arrumei uma namoradinha lá em Ribeirão. Ah, e por que você não foi onde lá? Onde eu fui rezar. É. Hoje eu vou namorar. É, o que é isso? Por que você não foi cedo? É porque eu tinha aniversário do meu pai. Que aniversário do que, senhor? Eu tinha aniversário do meu pai aí, pô. Oh. Oh. Fora de brincadeira, cara. Eu vou te falar o que é verdade. Você tá acabando com a minha vida. Ô, louco, meu. Tá. Mas por que eu não posso até... Tá acabando com a minha vida. Você tá um absurdo. Por quê? É, vai, para. Eu vou pra Ribeirão namorar.